Ó, vamos te contar agora que a Justiça de Pernambuco concedeu prisão domiciliar à advogada e influenciadora Deolane Bezerra. A defesa entrou com pedido de habeas corpus na quinta-feira da semana passada. A Justiça levou em consideração o fato de que Deolane tem um filho menor de idade, ele tem 12 anos. A empresária e... há uma filha... perdão, uma filha de 12 anos. Deolane deverá usar tornozeleira eletrônica. Familiares comemoraram nas redes sociais essa medida, agora essa decisão da Justiça que concedeu a prisão domiciliar, comemoraram nas redes sociais. A mãe de Deolane, a Solange Bezerra, permanece presa. Ela foi presa no mesmo dia que a filha. As duas são investigadas em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que mira crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Portanto, a informação que chega, a novidade desta manhã é que a Justiça concedeu a prisão domiciliar para Deolane Bezerra, que agora, daqui pra frente, vai... todo mundo tem o direito de se defender e assim vai fazê-lo com a sua equipe de defesa, tá? Tá?